Olá, meu nome é Ellen, sou farmacêutica, pesquisadora no Centro de Pesquisa em Assistência Farmacêutica da Universidade de Ribeirão Preto e trabalho como farmacêutica no Hospital de Ribeirão Preto Santa Lídia. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês o assunto sobre farmácia hospitalar. Para esse assunto eu dividi ele em sete módulos, sendo o primeiro módulo eu irei apresentar o contexto histórico da farmácia hospitalar, no segundo módulo eu vou falar um pouquinho a respeito da área física, dos recursos humanos, dos recursos materiais e infraestrutura da farmácia hospitalar, a gestão e suprimentos e custos hospitalares, também vou falar um pouquinho a respeito do farmacêutico nas comissões hospitalares, aí no terceiro módulo eu vou falar um pouquinho sobre seleção, aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos e materiais e no quarto módulo um pouquinho a respeito sobre quimioterápicos, no quinto módulo a respeito de nutrição enteral e parenteral, no sexto módulo vamos falar um pouquinho sobre controle de infecção hospitalar e no sétimo módulo vamos falar a respeito de farmácia clínica e farmacovigilância. Bem, então vamos lá, primeiro módulo, farmácia hospitalar e seu contexto histórico, como que surgiu a farmácia hospitalar? A princípio ela surgiu a partir do contexto da Santa Casa de Misericórdia, nos hospitais militares, aonde o farmacêutico ele tinha por atribuição a manipulação dos fármacos. O médico fazia todo o acompanhamento do paciente na preparação da formulação que o paciente iria precisar para combater aquela doença e juntamente com o farmacêutico então eles elaboravam o medicamento e a parte, toda a parte de manipulação, de adequação da fórmula era o farmacêutico que fazia. No início do século 20 o farmacêutico então ele era responsável pela manipulação dos fármacos, tinha uma grande função dentro desses hospitais. A partir disso, com o surgimento do processo de industrialização, um pouquinho depois ali da segunda guerra mundial, ocorreu os avanços tecnicológicos. E a partir desses avanços tecnológicos também surgiu a industrialização do medicamento. Os medicamentos passaram a ser produzidos em forma, em larga escala e no contexto de indústrias. E as fórmulas magistrais e o processo artesanal da produção do medicamento acabou sendo substituído por esses medicamentos industrializados. Nessa época ocorreu então o distanciamento do farmacêutico dos hospitais. Porque ele se viu sem ação, sem o que fazer, já que o medicamento chegava pronto. Era só o paciente tomar o medicamento a partir daquilo que o médico verificava a necessidade. E aí o farmacêutico se questionou e ficou sem alternativas, acabando se distanciando dessas instituições hospitalares. Depois disso, a farmácia então passou por um grande período negro, aonde acabou, a farmácia, eu digo, no contexto hospitalar. Acabou passando a ser grandes depósitos de medicamentos industrializados. Normalmente, esses depósitos, eles eram controlados e administrados por leigos no assunto em questão a medicamentos. Por decorrência destes fatos, começou-se então a observar, a verificar grandes consequências maléficas ao paciente como efeitos colaterais graves decorrente do uso dos medicamentos, falha na dispensação, falhas na administração, causando prejuízo, causando dor, causando doenças e morte nos pacientes, levando tudo isso à iatrogenia médica. Que é causar novas doenças a partir do tratamento de uma primeira causa. E ao se questionar então o quão bom e o quão ruim aquele medicamento estava tendo para o paciente que necessitava fazer uso, verificou-se que era preciso ter um profissional sim ao lado do uso destes fármacos, acompanhando estes pacientes, buscando então maior regulamentação nessa questão do uso do medicamento no setor hospitalar. A partir de 1949, iniciou-se então o movimento quanto à necessidade de maior segurança na relação do uso dos medicamentos intrahospitalares. No Brasil, a fase de renascimento da farmácia hospitalar se iniciou a partir da década de 1950, com o trabalho do professor Dr. José Silvio Cimino, farmacêutico do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele foi o grande pioneiro no retorno do farmacêutico para o estabelecimento hospitalar. Ele se dedicou na manipulação, na farmacotécnica e em retornar a esse profissional de onde ele havia saído. Ele também publicou os primeiros livros em relação à farmácia hospitalar e a partir dele começou-se então um movimento maior de retorno do farmacêutico no cuidado do uso do medicamento. Em 1977, houve um novo retrocesso quanto à importância do profissional no ambiente hospitalar com o surgimento da portaria nº 316. A partir dessa portaria nº 316, o farmacêutico então acabou ficando um pouco mais distante dos hospitais de pequeno porte, por não precisar e não ser necessário que os gestores hospitalares então fizessem a contratação desse profissional. A partir da década de 1980, surgiu os primeiros seminários, os primeiros cursos de especialização na área de farmácia hospitalar e também a partir mais ou menos dessa década de 1990, surgiu a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. O lançamento do guia básico para a farmácia hospitalar pelo Ministério da Saúde foi a partir mais ou menos dessa época também e aí se então buscou com maiores esforços trazer de volta o farmacêutico para o setor hospitalar, para cuidar dos pacientes, para estar cuidando do uso do medicamento. Assim, desde então se tem buscado ações centradas cada vez mais no paciente, buscando incorporar maior eficiência e segurança no uso dos medicamentos. Dessa forma, atuando também, além do cuidado do paciente, na gestão administrativa, desenvolvendo a farmácia clínica, atuando em diversas comissões dentro do hospital, na gestão da qualidade, em pesquisas clínicas, entre outras. São diversas as atividades e atribuições do farmacêutico dentro do hospital. Legenda Adriana Zanotto